play 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 não se acostumem consegui mais uma vez expulsar o Vitor troquei o Vitor pelo Vini é isso aí eu gravei esses dias como convidado e agora dois anos trabalhando quando começou só tinha eu e o Vitor e o podcast e ele nunca me chamou aí eu falei, pô, os caras não me chamam é porque já estou ocupando espaço aqui estava esperando um estúdio à sua altura estúdio novo Andrézão, primeiro entrevistado em ambos é verdade caramba, cara e vai demorar para ter outro porque a gente não é muito de repetir convidado nem de poucos foram duas vezes dupla honra André Oken Oken Onken O cara é multi Vini o cara é vamos lá é head head de marketing da Red Bull headfield marketing da Red Bull da Red Bull é sócio do garage training channel canal garage training youtube youtube só do youtube ou das outras mídias não, não a empresa da empresa total aqui é mais famoso pelo canal mas tem a loja tem outros segmentos triatleta que vai contar a experiência do triatleta ensaiando ser triatleta não, pô foi 70.3 brilhou o que mais? pai? pai de menina? pai de menina nova dois anos tá indo dois anos como chama? Cecília Cecília é isso azadão animal é isso né tá bom chega e esse é mais um episódio que a gente usa esse podcast de desculpa pra ter uma assessoria uma consultoria e a gente vai falar hoje de marketing esportivo é por isso que eu tô aqui eu vou ficar só vivo eu quero ver vocês dois conversando sobre marketing esportivo tem uma fonte melhor de informação de marketing esportivo do que marketing da Red Bull é uma empresa do marketing esportivo é não, e até já pegando esse gancho quando eu entrei lá no começo é interessante a gente tá falando disso porque não tinha nada não tinha empresa não tinha produto não tinha nada quando eu entrei era só eu e o Victor e aí eu falei ah Vitão vou dar uma estudada me passa aí alguma coisa né o que você quer que eu veja e o benchmark era tipo cara é Red Bull cara ainda é é muitas coisas assim a gente discute discussões estruturais da empresa e a gente pensar Red Bull faz isso sabe tipo puta Red Bull faz isso então pô talvez aqui seja um caminho ah legal é muito legal isso a empresa é bem consolidada no meio eu tô lá 14 anos caralho cara mas como a gente tava falando também é muito diferente uma empresa muito consolidada de 30 anos de vida até mais que já trabalha com isso há muito tempo e tem um marketing muito direcionado do que uma empresa que tá começando e você como owner ou como uma pessoa que começou com a empresa tem a possibilidade de levá-la pra onde você quiser então ambas tem vantagens e desvantagens que é uma é poder e a liberdade de tomar a decisão de fazer o que quiser mas também a chance de errar é maior é verdade a outra você tem mais fatos dados pesquisas já tem um marketing muito direcionado então muita gente pergunta cara você usa o marketing da Red Bull pra fazer a garagem é por isso que tá crescendo e tudo acho que alguns conceitos sim algumas premissas sim principalmente no que diz respeito a qualidade como que a gente se posiciona mas é muito diferente na Red Bull tem que responder pra alguém as pessoas avaliam o plano que a gente faz na garagem toma decisão e executa e se errar a gente que tá perdendo é na vibe da Z2 e até o tamanho da sua equipe sim na Red Bull tem 145 pessoas no marketing ou aqui no Brasil no marketing na minha equipe caramba exato tá de sacana então aí imagina na minha tem 7 não 7 na garagem eu tenho 2 olha 2 é mais 1 é verdade mas assim esse intercâmbio ele é contrário também do tipo coisas da garagem podem ser utilizadas ou são utilizadas ótima pergunta assim quando se respeita por exemplo ao nosso principal caminho que é a YouTube os últimos 3 anos de garagem o quanto eu tive que avançar pra entender essa plataforma e ferramenta com certeza é know-how e conhecimento pra lá onde tem várias outras plataformas e no YouTube não é a premissa número 1 então com certeza que legal que legal e você tem uma certa você falou de responder alguém qual o seu nível de independência em relação a global da Red Bull é eu não tenho a mínima ideia eu tô fazendo uma pergunta muito boa cara ótimo cara a empresa ela tem um diretriz muito forte global é uma empresa e é normal você chega em qualquer lugar do mundo quando você fala da Red Bull você tem uma ideia do que você vai encontrar beleza no norte talvez mais esportes de neve aqui menos área cultural muito forte mas a gente tem uma liberdade muito grande de desenhar planos regionais também apresentar e até cobrado por isso então existe uma liberdade mas ela é uma liberdade que tem um fim ali por exemplo eu quero ir pra outro caminho quero apostar em esportes tradicionais sei lá futebol futebol no caso a gente tem um time mas assim se não for um caminho da empresa é difícil de você entrar porque a empresa tem um diretriz muito forte então cara esse é até um ponto interessante porque eu tava conversando com a Vansini não sei se tem algum contato com ele tem alguém da equipe sim exato porque ele é atleta Red Bull pra quem não sabe e atleta Z2 é um um L em comum que a gente tem verdade e eu trocando ideia com ele falando de uns conteúdos pra ele produzir pra gente e tal ele falou assim cara vocês tem um guia de diretrizes de comunicação aí eu falei cara tem algumas coisas que a gente gosta tem umas referências que tal não porque a Red Bull aí ele falou Red Bull tem certinho as diretrizes de como eles gostariam que os produtos deles e a marca deles fosse comunicada né perfeito então por exemplo ele falou ah não posta nada com a latinha fechada sempre posta ela meio que no momento de uso isso é até interessante que se assemelha com o nosso produto né é muito mais legal o cara tomar postar uma foto quando ele tá consumindo ou enfim numa situação de consumo do que enfim aí eu queria entender qual que é o seu papel nessas nessas diretrizes de comunicação pra um atleta pra um enfim e como que elas foram estabelecidas assim no decorrer do tempo lógico que eu entendo que vem muita coisa lá de fora né mas da sua perspectiva como que é isso cara é como você falou as diretrizes pra atletas como a empresa nasceu junto com atletas ela é muito bem definida e a função do país no caso dessas diretrizes é muito mais fazer-se aplicar né é muito mais fazer com que isso aconteça de fato com todos os nossos corpos de atleta que são daqui do Brasil é legal um pouco do feedback do Avancine legal que ele tem e a gente tem um agora agora tem ficou muito bom você viu né eu mandei lá não viu ficou muito bom a gente fez um mas acho que assim tudo vindo parte por coerência sabe no final das contas as coisas tem que ter coerência se é uma empresa de alta performance por exemplo falando de Z2 você vai ter que ter uma comunicação de alta performance você vai ter que comunicar sua alta performance você quer os atletas de alta performance vocês já me falaram isso né então pô vocês falam ah o Onken tá começando agora treina não treina para de treinar volta eu não sou um atleta pra vocês porque o meu objetivo de vida número um não é ser atleta ou estar envolvido nisso isso é uma coisa que eu gosto faço como estilo de vida mas se o trabalho me apertar eu vou vou deixar isso por um segundo plano e é super justo isso porque é o que vocês estão buscando como comunicação e como uma imagem da empresa sim então no final das contas quando você olha até pra Red Bull ou pra Z2 e tudo no final das contas é muito sobre coerência é sobre de todos os lados na hora que você estiver comunicando falando atletas eventos seja o que você estiver fazendo então imagina Z2 que está falando de alta performance se for patrocinar a gincana de São João do de Ribeirão Preto não a a coisa não começa a não conversar e o público ele não identifica isso conscientemente ele identifica inconscientemente ah Z2 está comunicando performance mas peraí os carros estavam patrocinando a gincana de Ribeirão o atleta deles é o André Onk fanfarrão da comida e se perde e aí nisso você perde seu valor de marca para aquele segmento que você está construindo com certeza muito legal e até nesse caminho era uma dúvida uma consultoria a gente tem essa pegada de performance de atleta profissional assim como a Red Bull a gente lá no outro escritório antigo ainda a gente brincou que eu li em algum lugar que se a Red Bull fosse um país estaria no top 5 das medalhas olímpicas acho que seria quarta ou quinta país com mais medalhas no quadro de medalhas olímpicas mas ao mesmo tempo a gente vive atualmente essa questão dos influenciadores e queria entender como é que isso é conversado lá dentro porque a gente também conversa aqui e tem essas discussões pô mas a gente vai patrocinar atleta profissional mas a gente também precisa de alguma coisa de influenciador e eu queria entender essa dinâmica dentro da empresa cara eu nem posso falar muito da estratégia da empresa num contrato mas assim eu vou te falar o que eu penso é você ter atletas amadores ou influenciadores amadores você tem muitos e muitas vertentes disso então por exemplo se vocês estão buscando performance você tem lá o Andrezão por exemplo meu sócio da garagem ele é amador mas você vai falar que o cara não tem performance ele não briga por isso que não está buscando isso todos os dias só você seguir ele no Instagram cara tem atleta profissional que eu sigo e não faço o que ele faça saca mas você pode também patrocinar um cara que é super bem visto no mercado por alguma coisa que ele fez no passado mas o cara é um hoje uma pessoa que não tem performance como uma uma vertente dele isso ficou lá atrás então o que você prefere fazer e aí se a diretriz mais uma vez é coerente você vai falar cara vamos buscar performance vamos buscar o cara que é mesmo o influenciador que tem performance agora a partir do momento que você está buscando um influenciador pela quantidade de seguidores que ele tem ou a capacidade de engajamento que ele tem mas ele não está conversando com a diretriz da sua empresa que no caso é performance eu estou supondo é performance cara você começa a ter margem de erro e começar a confundir a comunicação e aí as pessoas que são performance que estão buscando vocês por causa disso começam a falar tá é performance mas não é tanto porque tem o fulano lá que é sei lá tem outras qualidades mas que não é performance está ali também então o mundo de influenciadores hoje ele te permite ir para performance para comédia para sim lifestyle o que você quiser só depende de quem e como você se posiciona com essas pessoas mas anota o tempo aí que eu vou estudar esse trecho mas assim você é da opinião que precisa caminhar dos dois lados ou tipo não super atleta profissional e ponto final super os atletas profissionais hoje muitos não vou falar todos porque isso é mentira mas muitos eles têm um problema gigante com o outro lado do mundo que se fez hoje que é a comunicação individual sim 100% então você tem muitos eu acredito sem participar do plano de vocês que vocês devem ter problema em ter atleta profissional que não sabe que ninguém sabe nem às vezes muito que está ali na ponta que está treinando e que não consegue se comunicar e aí então assim você precisa gerar lucro como empresa e aí você tem um atleta você paga o salário dele mas ninguém sabe que esse cara existe muitas vezes às vezes o atleta tem uma rede íntima ou ele a capacidade dele de influenciação é no topo da pirâmide influencia outros atletas profissionais mas quando você olha quem faz o poder de compra a movimentação de uma marca principalmente de um produto está na base né cara esse questionamento que você levantou que é muito relevante até porque os pontos que você colocou são dilemas que a gente encontra até vocês assistirem o bate-papo que eu tive com o Victor e o Fiat está de prova a gente bateu muito nesse ponto justamente na questão da pirâmide né então a gente sempre vai atrás naturalmente do cara que representa a performance em todas as modalidades a gente busca estar com o melhor lógico que tem modalidades que não tem como a gente estar com o melhor ainda nesse momento da empresa mas a gente sempre se encontra justamente nesse dilema de tipo pegar um cara né que não é tão da performance assim mas ele tem um resultado legal e aí pra qual caminho que a gente segue então é bem interessante ter trazido isso porque é uma coisa que a gente passa diariamente e a gente opta na maior parte das vezes pelo atleta profissional do mais alto nível então você pega tipo no triatlon a gente está com os melhores do Brasil você pega um mountain bike também com o melhor de todos aí tem a Marcela também que está entre os top de todos então só que ao mesmo tempo cara a gente tem um pessoal que que reforça um pouco a marca e tem um poder maior de conversão por exemplo que não é um atleta profissional né então o Ian o Brandon né o próprio André que você comentou né só que todos esses atrelam diretamente ao propósito da empresa ao propósito da marca que é estar sempre buscando ser melhor e a performance exatamente esse é o ponto esse é acho que é um grande dilema dos influenciadores hoje porque é outro dia eu vi um artigo americano que fala que a maioria dos influenciadores viraram revista então os caras são nada mais que um portfólio de um monte de produto que eles postam de diversos segmentos isso é muito ruim para eles mesmo às vezes eles nem terem identificado então eu vejo muito influenciador pessoalmente está começando ele quer falar que está com marcas mas quando vem uma marca grande e olha ele com muitas marcas a marca grande vira e fala puta é ali que eu não quero estar eu vou ser mais um no meio de todo mundo então o purismo o menos marcas possível é mais relevante para você conseguir marcas mais importantes isso é um contrassenso violento porque na cabeça da pessoa eu quero mostrar que estou com marcas porque todo mundo tem marcas então isso vai me trazer algum tipo de benefício agora existe um outro caminho que eu acredito muito quando você fecha um atleta você fecha um atleta às vezes vale você fechar em vez de pagando vou colocar um número fictício 50 mil num contrato você pagar 25 mas você usa os outros 25 para você promover a visibilidade daquele atleta já que ele não promove então vou te dar exemplos reais você pega um atleta x da elite do triatlon e que ele não tem visibilidade nenhuma quando você fala de alcance tem que tomar cuidado porque quando fala não tem visibilidade as pessoas se sentem ofendidas falando um alcance relevante para a massa então mas aí você gasta esse outro montante fazendo ele ter visibilidade então com esses outros 25 eu vou pagar uma passagem para ele vir para cá para ele gravar um podcast eu vou usar minha rede de influência no caso de vocês a Garage Training para gravar um episódio com esse cara ele já consegue usar a audiência da garagem para alavancar a história e o que aquele cara tem feito eu consigo ter um programa de PR de relações públicas para que a próxima prova que esse cara vença saia no jornal XPTO e ele esteja em uma foto com a minha marca então assim você pode ter às vezes fazer o trabalho de impulsionar a imagem dessa pessoa cara muito bom sim sim e como se dá a negociação disso com atleta você nem fala disso ou pode ser que nem acho que é super aberto super aberto aí eu já vou te falar que eu nem sei porque existe a área de atleta específica dentro da empresa que eu faço de negociação mas eu faria abertamente porque no final das contas também é bom para o atleta você está impulsionando a imagem dele você pode investir na carreira dele de media training enfim alguma coisa nesse sentido total porque no ponto eu acho que e eu voltando agora do Japão eu estava sentado numa mesa num café com os atletas e a gente ficou discutindo exatamente disso a disputa de influencer com o atleta profissional e o atleta profissional ele já tem uma profissão que é ser atleta e aí quando ele vai em uma segunda profissão que é ser influenciador muita coisa e ser influenciador cada vez mais é uma profissão como você está falando a pessoa a profissão dela é ser influenciadora digital e tem pessoas que estão cada vez mais muito profissionais fazem isso diariamente e tem um compromisso financeiro com aquilo depende daquilo então eu acho que é esse o ponto a gente está falando exatamente agora o cara quer treinar ele quer chegar ali na borda da piscina quer se trocar fazer a rotina dele e quer andar aí você fala para ele que ele precisa parar pegar o celular gravar um stories e o influenciador ele está acostumado com isso ele pega o celular meio que automático automático ele chega num lugar assim estão tão treinados que o cara vê essa parede é instagramável pá play enfim acho que é esse é um ponto e você tocou no outro ponto também legal de os influenciadores eu sinto isso e eu já ouvi alguma coisa nesse sentido que estão virando especialistas em tudo então o cara na segunda ele fala do lençol de 10 linhas diferentes na terça ele fala de uma bebida energética na quarta ele fala de o curso de inglês o cara sabe de tudo ao mesmo tempo e aí não dá é que no final das contas você eu falo isso muito com o André cara as pessoas não querem ver a marca que você usa eles não querem ver a roupa que você usa eles não querem eles querem ver o que você faz e aí por tabela passa a ter interesse depois que eles se engajaram com o que você faz né então as pessoas vão te admirar pela sua rotina de treino pela sua rotina com a sua família pela forma como você pensa ele dialoga e tudo mas aí depois ele fala nossa eu adoro esse cara então meio que você ganhou o share of heart daquele cara ali você ganhou o coração daquela pessoa aí ela fala pô eu quero ser igual a ele eu quero ser como ele eu me inspiro nele tá que roupa ele usa puta que joia ele usa que lençol que ele dorme na cama mas isso é um segundo passo sim o problema é que quando você tem um novo entrante na sua base então eu comecei a te seguir agora e eu ainda não tenho essa profunda admiração por você e eu começo a ver o seu lençol o seu gel de cabelo o seu whatever você perde interesse fácil cara eu saio e aí você deixa de conquistar novos entrantes e aí sua base para de crescer então essa e eu sei que é difícil cara você tava falando eu sei que pra um atleta profissional que tá com a cabeça super estressada por resultado vai ser difícil pegar o celular mas eu não consigo mexer na dinâmica do mundo hoje é assim exatamente é difícil cara porque é é injusto o esporte ele é injusto porque assim você vai pegar a base da linha dos profissionais você vai ter ali cinco seis que vão ser lembrados que é quem tá brigando pela ponta então mais uma vez vamos pegar o triatlon que é o esporte mais fácil da gente conversar aqui hoje mas você vai ter ali o Lute o Toad o Todd o Paulo sei lá e a galera e ali dos profissionais estão brigando pela ponta que as pessoas eu não sei se eu esqueci de alguém se me desculpe mas é o meu esporte também mas sim quer dizer agora é né agora tem que saber mais mas você sabe o nome de algumas pessoas ali que estão brigando pela ponta mas e o sétimo o oitavo o nono e o décimo essas pessoas estão às vezes numa rotina tão forte quanto mas ninguém sabe delas assim quem sabe são talvez aquele outro ciclo ali dos 100 profissionais então é injusto é injusto eu sei eu não estou falando que é justo mas a minha função como marketing é entender como é e não e talvez tenha alguma mobilidade para ajudar mas não não eu não consigo mexer no sistema é assim é cara eu vejo isso como uma tendência de mercado assim para o atleta que é uma coisa que não tem como ele desvincular e se ele não for atrás é uma coisa que vai acabar deixando ele para trás em relação a outros atletas ou em relação a enfim o mercado em si porque ele não vai conseguir patrocínios melhores ou não vai ter uma notificação legal então assim isso é uma coisa que os atletas tem que passar a entender desde cedo e é muito louco quando você pega um atleta que tem essa noção e eu vou citar um aqui que a gente já citou foi o Avancine cara o Avancine é um cara extremamente inteligente extremamente comunicativo fora que é muito foda na modalidade dele tirando a parte esportista ele é um cara visionário ele é um cara que entende o mercado eu pessoalmente o Paulo também participou negociamos com ele e a gente vê o tanto que o cara entende do que ele precisa do que a marca quer com ele do que a marca precisa e do que ele precisa entregar de como ele precisa fazer isso é uma coisa que falta na maior parte dos atletas mas que é uma coisa inevitável lógico tem esportes que tem uma notoriedade menor e as vezes isso não não faça tanta diferença quanto em outros esportes então você pega por exemplo o triatlon o triatlon o cara lógico se ele for um cara mais comunicativo se ele tiver essa noção ele vai ter benefícios melhores no decorrer da carreira dele mas se o cara faz isso em um UFC da vida e eu trago esse exemplo que a gente está lidando agora com um atleta de UFC se o cara não tem essa noção ele não vai conseguir lutar boa ele não vai conseguir seguidor e tudo isso impacta no contrato que ele tem até onde ele vai na carreira total e tem tem você falou tudo tem um segredo na vida que as vezes não tenha vergonha de pedir ajuda todo mundo precisa de ajuda então se você é um atleta hiper profissional e isso é um gap que você sabe que você tem uma babada já era a gente já tem um corte dessa gravação a garrafa falhou foi mal foi mal essa não tinha como esconder você achou que ninguém tinha não corta isso aí vamos seguir não corta nada corta é o corte é a abertura exatamente todo molhado então eu não sei conversei muito com a Vansini no Athlete Summit da Red Bull acho que em 2021 que a gente ficou muito tempo pular uns 3, 4 dias juntos ele é muito inteligente muito coerente muito humilde um cara bacana ele tem uma mas eu não sei as vezes ele eu imagino que ele possa pedir ajuda pra alguém ter uma pessoa por trás pra ajudar então assim a pedir ajuda e ter alguém pra começar a te impulsionar nisso uma equipe uma pessoa e tudo também faz parte do jogo sabe totalmente o mínimo é um assessor ali né é um cara que consiga pelo menos te tirar daquela parte de obrigações contratuais por exemplo porque você pega tem um monte de atleta que cara o cara fecha os negócios dele ele treina aí as vezes ele mesmo faz tudo assim cara não vai dar certo não sou ninguém pra falar mas tipo é foda cara é isso né temos já um bom tempo você tá você tá com horário então vamos falar de triatlon cara essa conversa sempre cara eu queria que você contasse essa experiência não sei se já contou em algum quer dizer você tem o episódio do garagem sobre a sua prova tem um doczinho de três episódios que que a gente contou um pouco do porquê que eu fiz qual foi o caminho e assim cara uma das coisas que eu acho bela do esporte que é meu ciclo de amigos fazem isso e aí eu fui influenciado positivamente a fazer isso também eu até explico lá no documentário minha rotina era outra primeiro que eu fumava uma cigarra por dia até 2019 depois comecei a praticar esporte mas sempre numa vida muito conjunta com um social muito forte sabe bebida nunca fui de balada essas coisas mas de ter sempre amigos cerveja churrasco e tudo mais no determinado tempo quando minha filha nasceu você começa a apertar o cerco você começa a falar meu eu não sei se é isso que vai me sustentar muito tempo na vida eu também não quero eu acredito muito que você é um exemplo do que você é e não do que você fala então eu não quero ser aquele pai que fala para comer salada comendo um hambúrguer com um hambúrguer na mão então você eu queria mudar um pouco isso e aí casou com o Andrézão que está muito próximo garagem e tudo eu falei meu vou fazer e aí fui entender a rotina e comecei a entrar nesse meio assim qual que é a grande diferença eu pelo fato de não ser um atleta profissional nem amadora sou um entusiasta eu diria eu fui me dediquei entendi que você precisa de um ciclo ali de pelo menos quatro se você tem alguma vivência no esporte pelo menos uns quatro meses se você é muito sedentar acho que talvez um pouco mais Paulo pode falar um pouco melhor você tem uma bagagem aí do crossfit tem uma bagagem do crossfit o esporte é uma coisa que desde 2018 eu sempre fiz com regularidade não com intensidade mas com regularidade então tem existe alguma um início ali que não é do zero então com um ciclo de quatro meses bem apertado mas assim bem focado também eu consegui fazer show ainda com sobrepeso e tudo mas consegui fazer e pra mim foi muito legal muito legal mesmo porque você vê que é possível você vê a sua família engajada você vê sua filha engajada então minha filha pediu pra comprar uma bicicleta com os dois pezinhos com dois anos de idade e aí você vê de fato o poder da mudança você consegue enxergar o que a gente fala muitas vezes mas não consegue ver que é o esporte mudar as vidas e eu vi isso acontecendo comigo e com a minha família mais próxima então foi muito muito legal e eu quero fazer outro até falei com o doutor Paulo aqui antes da gente começar eu ia fazer São Paulo agora mas tive um período agora de um mês na Red Bull que não consegui e não dá e realmente mas não dava não dá não dá não tem jeito é virando noite é entregando plano e tudo mais o período acabou mas não vai dar tempo de eu retomar pra fazer São Paulo ainda mais porque tenho umas férias vou pra Anis cobrir com o Vini o Iron Man mas tiro umas férias nesse meio também falei cara não e é isso que é muito louco porque assim a minha vida não é essa e eu tenho a consciência disso e a partir do momento eu tenho consciência disso tá tudo bem perder essa prova joga pra frente parar é um problema parar e voltar na vida antiga é um problema mas cara adiar uma prova pra mim tá tranquilo então eu tento levar dentro do que eu acho mais uma vez coerente ou consciente eu tento levar quem eu sou assim cara eu sou um cara primeiro estudo hoje pai de família e marido da Nath essa é minha prioridade número um minha prioridade número dois trabalho ali é Red Bull que eu tenho um contrato com eles e faço trabalho com eles há muitos anos tem garagem tudo e aí tem minha parte esportiva porra mas é a última não é a última cara eu deixei o social de lado tem um monte de amigo meu que eu já não consigo mais encontrar porque ele já leva outra vida que eu não consigo levar mais então eu deixei muita coisa de lado mas eu não quero proativamente tirar pegar essa parte esportiva e jogar pra frente de umas coisas que vão me deixar infeliz sim não e assim o fato de você ter um próximo significa que o ciclo foi sadio foi bem estruturado foi enfim final feliz eu queria saber os perrengues quantos tipo perrengue puta no dia da prova teve algum perrengue ou no ciclo comecei a chorar na coisa é isso que eu quero quero a história bonita beleza eu quero cara cara eu chorei na corrida chorei de de dor de desespero porque eu nunca tinha enfrentado todos os meus treinos longos eram sei lá a gente se bateu várias vezes lá na EV 3 horas e meia 4 horas de bike com 5 10 de corrida o que aconteceu eu nunca tinha feito a série inteira eu nunca tinha feito nenhuma prova antes nem de meio nem de olímpico nem de nada você tinha corrido uma meia maratona já? nunca tinha feito 15 no máximo então na hora que eu fiz a prova cara nadei bem terminei a bike eu até brinquei com a direção eu falei cara tô voando vou pegar os meninos brincadeira mas aí eu comecei a corrida com 5 quilômetros me deu uma câmera nunca tinha enfrentado essa situação e aí já começou a ficar ruim com 12 ela travou num nível que eu não conseguia andar mais e aí eu falei falta 9 quilômetros cara treinei tem 5 meses pra esse negócio eu entrei desespero na boa eu falei ah beleza o pior que aconteceu é largar e tudo mas cara eu não quero não vou não vou não vou largar e aí fui e os meninos leva gelo e para e alonguei e tudo ali no meio do percurso no meio do 12 cara parei diversas vezes alonguei chorei abracei um chileno chorando junto com o senhor ele largou ele falou velho também tô com cãibra não sei o que largou e eu acho que a prova lá pro fundão ela é diferente porque vocês na ponta eles estão ali vocês sabem o que vocês estão fazendo a gente ali atrás a gente não sabe mas rola muito mais emoção porque dá tempo de você parar dá tempo de você conversar dá tempo de alguém te ajudar de você ajudar alguém eu lembro que eu parei num posto de água o cara tava morto aí encostado assim velho joga uma água nas minhas costas beleza mas depois ele joga na minha aí balde então vira um negócio caótico mas bonito de ver das pessoas se ajudando e conversando acho que em 70 meio iron você nunca teve essa quantidade de interação cara assim porque esse horário esse tempo já acabou a galera dá 4 horas 5 horas acabou e aí que hora isso era? uma hora da tarde meio dia meio dia cara olha isso é muito sofrimento é muito e aí no final lá quando eu mais ou menos uns 15 16 cara eu comecei a tomar sal terminei a prova inchado de tanto sal que eu tomei perdi a mão também foi bem passou e eu fui cara chegou no 19 faltando um quilômetro e meio mais ou menos aí eu quebrei valendo quebrei de cair a pressão e aí comecei anda corre sei lá 50 metros para 50 metros para mas assim sempre consciente sabe eu sei que eu sabia eu tinha uma coisa comigo que é eu vou largar se eu enxergar risco ou se eu tiver alguma lesão de tornozelo pesado que eu vejo que assim não é uma dor é uma lesão já tive lesão você me curou tinha uma forte na coluna eu sei mais ou menos onde é o limite e não aconselho ninguém a fazer isso mas eu tinha um pouco dessa consciência e aí fui terminei e na hora que terminei foi animal foi animal porque o Andrezão pegou minha filha colocou na linha de chegada não acredito e aí porra aí é choradeira que legal cara que legal e a porra pra ela deve ser não esquecer que criança mas alguma coisa ali vai ter o documentário ela vai ver o documentário e o documentário tá tudinho descrito é um puta do preclésio isso é animal que bom que vai ter a próxima aí Vini quem sabe você não se inspira eu já tô no meu esporte esse cara tenta me colocar no teatro desde o começo uma hora vai é no futuro quem sabe Andrezão cara é isso velho obrigado pela consultoria pela aula se eu curtir imagina não sei eu vou ouvir esse podcast antes de sair vou fazer as notações vocês estão levantando muito minha bola obrigado o cara especial o cara que pô tá sempre aí o cara nem ele veio dar uma luva eu conheci o escritório e ficou com o podcast é verdade só agradecer obrigado pela parceria vocês estão construindo não sei se vocês têm consciência mas algo muito legal e algo de muito valor pro esporte que legal de tudo que a gente falou aqui ajudar o esporte a se desenvolver é uma das premissas número um total e acho que vocês fazem isso vocês estão entregando muito valor então pô fico muito feliz da gente ter essa relação e ela é super genuína minha amizade é legal então obrigado eu que agradeço estar aqui fechado valeu tchau beijo valeu